Este roteiro foi gentilmente enviado pelo meu grande amigo Marlon, do canal Relato Criminal, cujo link eu deixarei aqui na descrição. Dito isso, vamos ao vídeo de hoje. Em 1876, a esposa de um dos mais influentes políticos da província do Maranhão, a senhora Ana Rosa Viana Ribeiro foi acusada pela morte de um escravo de oito anos, chamado Inocêncio. Ela foi levada a julgamento. A acusação, em sua maior parte, foi dirigida pelo então promotor Celso Magalhães, que era conhecido na época, dentre outras coisas, como um forte defensor da abolição da escravidão. Mas, antes de chegarmos a esse ponto da história, temos que voltar um pouco nos acontecimentos. Ana Rosa Lamanere Viana nasceu em Codó, no Maranhão. A data exata do seu nascimento é desconhecida, mas, considerando algumas falas dela durante o julgamento, supôs-se que seria por volta de 1823. Não se sabe nada sobre a sua infância ou adolescência. Ana, provavelmente ela foi mais uma típica jovem de família rica do Brasil Império. Na época dos fatos, era casada com o médico Carlos Fernando Ribeiro, um homem muito respeitado no Estado e que liderou o Partido Liberal por décadas. Apesar de estarem casados, Ana e Carlos praticamente não moravam juntos. Ela ficava na casa da família, localizada no centro de São Luís, enquanto ele passava a maior parte do tempo em Alcântara, na sede de sua principal fazenda. Apesar desse distanciamento, eles tiveram dois filhos. Dentro da história local, o nome de Ana Rosa sempre associado a uma série de atos violentos contra os escravos, sempre ligados a muita perversidade e sadismo, que envolviam desde maldade das mais simples e gratuitas a execuções precedidas por muita dor e tortura. Por causa de seu posto na sociedade, ela sempre saía impune desses atos. Além do caso de Inocêncio, que é o mais lembrado, a futura baronesa de Grajaú teria cometido crimes contra pelo menos oito escravos, sendo que supostamente dois deles teriam sido assassinados por ela. Segundo declarações, em uma certa ocasião, Ana Rosa teria ordenado que os dentes de uma escrava fossem arrancados com uma torquês, simplesmente porque ela teria sorrido para o seu marido. Também houve o relato de outros três escravos, que fugiram da casa da senhora e procuraram ajuda em uma espécie de delegacia que ficava próxima. Segundo o que foi apurado, o chefe de polícia tinha conhecimento dessas agressões e as ordens de Carlos Ribeiro, o marido de Ana, era para que, quando algum escravo procurasse abrigo lá, fosse mandado imediatamente para sua fazenda em Alcântara, na tentativa de acobertar toda aquela situação. E assim era feito. Em junho de 1856, o corpo de Carolina, uma jovem escrava de 20 anos, foi encontrado na residência dos Ribeiro e apresentava várias marcas de agressões. Segundo o testemunho de uma vizinha, Carolina era constantemente espancada com pedaços de madeira em suas costas e joelhos. Ela teria várias feridas pelo corpo em estado de putrefação e sofria de distúrbios mentais devido aos maus tratos. Ela também relatou que a escrava teria tentado tirar a própria vida por não aguentar mais tanto sofrimento. Por causa de seus ferimentos, Carolina teve atendimento médico poucos dias antes de sua morte. O doutor Paulo Saunier foi contratado pela família e foi ele quem deu o diagnóstico da causa da morte. O doutor encontrou diversos ferimentos e um trauma no joelho esquerdo da moça. Ela também apresentava sinais de tétano e gangrena. Apesar do estado do corpo e todas as escoriações evidentes de maus tratos, o médico afirmou que a morte da escrava se deu em razão de uma queda de uma escada de pedra. E mais, ainda elaborou todo um discurso técnico para desassociar os ferimentos a maus tratos e afastar qualquer suspeita dos senhores da escrava. Portanto, esse caso não foi investigado mais a fundo após o relatório do médico e o inquérito não foi apurado, sendo arquivado pouco tempo depois. Em 1872, uma outra escrava de 16 anos chamada Inês procurou as autoridades de São Luís para relatar os repetidos castigos que sofria de Ana Rosa. Essa queixa foi apurada e houve a comprovação dos maus tratos. Ana Rosa, então, foi obrigada a assinar um termo de responsabilidade para que a escrava fosse devolvida à sua propriedade. Após um tempo, Inês voltou a dar queixas de maus tratos e o documento foi usado no ano seguinte como justificativa para o encaminhamento dela até Alcântara, para a fazenda de Carlos Fernando. Em alguns lugares, é possível encontrar relatos de que, após esse episódio, Carlos Fernando ordenou a retirada de todos os escravos que conviviam com sua esposa, com exceção de uma, chamada Gregória. Os acontecimentos que envolveram Inês diminuíram a convivência de Ana Rosa com os cativos, mas isso não foi o suficiente para que seus atos cruéis diminuíssem. Em 1874, uma outra escrava, que também se chamava Carolina, alegou sofrer maus tratos por parte de Ana Rosa. Ela tinha 45 anos de idade e relatou que trabalhava sob várias ameaças. A mulher também estava em um precário estado de saúde, ocasionado por uma hérnia nunca tratada. Germiniana era uma escrava da família Quadros, uma outra família de posses do estado. Após a morte de Luiz Miguel Quadros, a família passou por dificuldades e a viúva se viu obrigada a vender os bens do casal. A escrava, então, foi vendida, juntamente com seus três filhos, Jacinto, Inocêncio e Isaura, para a firma Ferreira e Silva, que se ocupava em comprar e alugar escravos. Um tempo depois, ela conseguiu pagar por sua liberdade e acompanhou o destino de seus filhos. Em 9 de agosto de 1876, Ana Rosa foi até essa firma e comprou dois dos três irmãos, Jacinto e Inocêncio, que eram ainda crianças. Nos documentos da compra dos irmãos, ficou bem claro que eles pertenciam somente a ela, o que impossibilitava qualquer interferência de seu marido. No dia 27 de outubro de 1876, Jacinto morreu. Ele, supostamente, foi vítima de agressões de Ana Rosa, mas esse caso nunca foi formalmente apurado pelas autoridades. No mês seguinte, no dia 13, seu irmão Inocêncio também apareceu morto com requintes de crueldade. Alguns registros da época relatam que o garoto sofreu vários golpes de garfo por todo o corpo. Relatos apontam que Ana Rosa tentou enterrar o corpo de Inocêncio no meio da madrugada do dia 14 de novembro, em um caixão fechado. Assim que as autoridades policiais souberam desse detalhe pelo responsável do cemitério, notificaram o capelão para que o enterro fosse suspenso e o corpo do garoto fosse examinado por dois médicos a pedido da polícia. O inquérito foi instaurado em 19 de novembro de 1876 para apurar a morte de Inocêncio. Foram ouvidas 19 testemunhas e sete informantes, além de Ana Rosa. Tudo indicava que a mulher era responsável pela morte do garoto e, naquele mesmo mês, iniciou-se a fase judicial da investigação. A acusada foi intimada a depor, mas seus advogados alegaram que ela estava doente e pediram a suspensão do processo até que ela se recuperasse. Os pedidos foram negados, mas, mesmo assim, ela se ausentou da maioria das audiências. Em 9 de dezembro de 1876, o promotor Celso Magalhães passou a atuar no processo, guiando a acusação contra Ana Rosa. No dia 15 daquele mês, a ré deu um depoimento em que alegou que o escravo tinha morrido de morte natural. Ela disse que o menino comia terra desde antes de ser comprado e isso debilitou sua saúde. Ela também disse que suas escoriações eram decorrentes de quedas que ele sofreu no quintal e que ela nunca tinha batido ou mandado bater no garoto. Uma exumação foi feita no corpo de Inocêncio para coletar provas de seus maus tratos. Porém, os dois médicos que realizaram o exame tinham opiniões contrárias e não chegaram a um consenso. O juiz responsável solicitou que uma junta médica composta por pessoas que não tinham nenhum interesse, no caso, realizasse os exames, mas nenhum médico quis se comprometer com o processo. Existem relatos de que a família Ribeiro usou de sua influência para convencer os médicos da cidade a se manterem afastados do caso. Esse caso teve uma repercussão nacional por meio da imprensa da época e foi debatido até no Rio de Janeiro, a cidade mais importante do Brasil Império. O processo contra Ana Rosa, liderado por Celso Magalhães, foi visto na sociedade brasileira de então como uma questão política. De um lado, estava o promotor, que pertencia ao Partido Conservador e era a favor da abolição total da escravidão, enquanto do outro lado estava Ana Rosa Ribeiro, esposa de um dos líderes do Partido Liberal e senhora de posses, dona de escravos e que representava toda a aristocracia racista típica da época. Celso até solicitou a prisão de Ana, mas o juiz da época decidiu que não havia indícios suficientes para sua prisão, muito menos para um julgamento, e determinou que o processo fosse encerrado. Celso Magalhães não desistiu e, em 13 de fevereiro de 1877, encaminhou um documento ao Tribunal de Relação do Maranhão, em que ele reformulou todo o processo, levando em consideração os depoimentos das testemunhas, que foram totalmente ignorados pelo juiz anterior. O processo foi aceito e Ana Rosa foi presa no mesmo dia. Seu julgamento aconteceu no dia 22 de fevereiro, na sala do Fórum de São Luís, e foi presidido pelo juiz Ubelino Moreira de Oliveira Lima. O corpo de jurados escolhido deveria responder afirmativa ou negativamente as seguintes perguntas. A ré Dona Ana Rosa Viana Ribeiro, no espaço de tempo de 9 de agosto do ano último, 1876, a 13 de novembro do mesmo, infligiu castigos, sevícias e maus-tratos em seu escravinho de nome Inocêncio, resultando de tal fato os ferimentos que narra o libelo. Estes ferimentos produziram no paciente grave incômodo de saúde. Estes ferimentos produziram a morte de Inocêncio em 13 de novembro de 1876. O crime foi cometido com premeditação, tendo decorrido entre o desígnio e a execução mais de 24 horas. Pelo crime, foi aumentada a aflição ao aflito. Existem circunstâncias atenuantes a favor da ré? Após todo o processo de julgamento e a apresentação dos fatos pela defesa e pela acusação, os jurados chegaram ao seu veredito. As três primeiras perguntas, que eram as cruciais, foram respondidas negativamente, ou seja, o júri eximiu a ré do crime e o juiz declarou. Em vista da decisão do júri, absolvo a ré, dona Ana Rosa Viana Ribeiro, da acusação que lhe foi intentada. Incansável, Celso Magalhães tentou recorrer, pedindo a anulação do julgamento, mas em agosto de 1877 saiu a decisão definitiva. Os desembargadores do Tribunal de Relação, o mesmo que aprovou a prisão e julgamento de Ana Rosa, decidiram não aceitar os argumentos da acusação e o processo foi finalizado com Ana Rosa livre e impune. Em 1884, Carlos Fernando Ribeiro recebeu o título de Barão de Grajaú das mãos do próprio Dom Pedro II e, consequentemente, sua esposa tornou-se a baronesa. Naquele mesmo ano, um povoado localizado às margens do rio Paraíba recebeu o nome de Barão de Grajaú em homenagem a Carlos Ribeiro. Em 29 de março de 1878, Celso Magalhães foi exonerado de sua função como promotor. Por coincidência, um dia antes, Carlos Fernando Ribeiro, marido de Ana Rosa, tinha assumido interinamente a presidência da província do Maranhão. Rumores afirmavam na época que Carlos demitiu de suas funções todos os que estiveram envolvidos no processo criminal instaurado contra sua esposa e que ele teria comprado o júri que a absolveu do julgamento. Após sua demissão, Celso Magalhães trabalhou como redator em alguns jornais e até tentou exercer sua profissão de advogado, mas encontrou muitas barreiras por causa do processo contra Ana Rosa. Em 9 de junho de 1879, Celso Magalhães faleceu, vítima de tuberculose aos 29 anos de idade. Nas décadas seguintes, ele se tornou um símbolo na luta a favor do abolicionismo. Atualmente, ele é patrono do Ministério Público do Estado do Maranhão. E o julgamento do que ficou conhecido como o crime da baronesa está gravado na parede externa do Centro Administrativo e Cultural do Ministério Público, localizado no centro de São Luís. O autor da pintura, o maranhense Naldo Saori, relatou que esse foi um julgamento muito importante para a época e é considerado um feito histórico para a sociedade e o Ministério Público por representar a luta pela igualdade e pelos direitos humanos. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenham gostado e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais! Tchau!